Olá, terça-feira, dia 27 de agosto, Estação Cultura está começando com muita informação sobre a arte feita aqui no Estado. No programa de hoje nós vamos conversar com o diretor do filme A Transformação de Canuto, premiado no Festival de Cinema de Gramado. Também vamos falar do Musicante, um festival de música que vai reunir migrantes e refugiados aqui em Porto Alegre no próximo sábado. Já o som aqui no estúdio fica por conta do Marcelo Schmidt e do Paulo Nascimento. Está aqui conosco hoje o Ariel Quaray Ortega, um dos diretores do filme A Transformação de Canuto, ganhador dos prêmios de melhor filme, ator, fotografia e direção da Mostra Sedak Yecine de longas metragens gaúchos. A produção retrata a história de uma comunidade indígena que vive na fronteira do Brasil com a Argentina. Mas antes da nossa conversa, vamos conferir o trailer. A arte de uma comunidade indignada que vive em Porto Alegre. A arte de um time de hoje, a gente tem uma comunidade que vive em Porto Alegre. A arte de uma comunidade que vive em Porto Alegre. Minha mãe, como? Uma vez, a minha mãe mesmo falou que viu que no pátio da Opan, ele já estive caminhando de quatro, assim, com quatro patos, assim. Um canoto. É um animal, que a gente vê um animal. Tem histórias de pessoas que você pode se transformar em uma mãe, assim. Eu me lembro que eu sou um homem que me lembro. Eu não tenho que virar casa em uma mãe. Eu não tenho que virar a minha mãe, não tenho que virar. Eu tenho que virar como uma onça, o Yaguareté. Eu não estou chegando para você para ver a televisão. Tinha as patas mudadas, como estavam seus dentes. Eu preciso saber exatamente o que aconteceu. Está aí o premiadíssimo A transformação de Canuto Ariel Ortega, diretor Muito obrigada pela presença Parabéns aí, conta pra gente Como foi receber esse reconhecimento Parabéns, seja bem-vindo Obrigado pelo convite Primeiramente, muito feliz de estar aqui Muito feliz por esse Reconhecimento do festival Que é importante como gramado Eu sou Ariel Coralio Ortega Da Etnia Mbio Guarani Sou de São Miguel das Missões Bom, esse filme A gente foi um dos Tipo, tem já vários anos Que a gente vem trabalhando com audiovisual A gente teve a primeira oficina Em 2007 Onde começamos com documentários Fazendo, registrando A caminhada do povo Guarani Aqui no Rio Grande do Sul Tanto na Argentina Também E esse O que foi premiado em gramado É o nosso primeiro Ficção, longa-metragem Então é uma história De um homem Que vira Um jaguar Uma onça pintada E aí a gente vai Com outro diretor Que é o meu amigo Ernesto de Carvalho E com uma equipe grande Para uma aldeia Para saber melhor Entender melhor Esse processo Da transformação E é muito importante Também As referências Ancestrais Que vocês trabalham Como é que Isso é abordado Porque a própria Simbiose Homem-animal Também é Uma tradição Uma característica Que é abordada Não só Nas culturas Europeias Mas muito também Dos povos originários Né, Marião Como é que Isso foi trabalhado Bom, acho que Desde que comecei Tipo, a entender melhor Como era O processo De fazer filmes Né Quando a gente Estava fazendo documentário Aí comecei Sempre Deu vontade De fazer Essa Ficção Sobre a transformação Que eu escutava Desde criança Apesar de que Era um tabu Falar dessa história Porque foi uma tragédia Uma tragédia na aldeia Aí teve que Eu tive que ter Toda uma negociação Tipo, uma conversa Com a comunidade Um processo mesmo De entender E De fazer Esse filme E Mas também Para nós O processo Também Era a transformação De a gente mesmo De transformar Também Esse Como era Essa ferramenta De cinema Que não é Da nossa cultura De transformar Tipo, num ser Também Mais da aldeia Isso também Foi um processo Que Só que demorou Muitos anos Para buscar Essa transformação Também Nossa Da equipe Mesmo Que não eram Indígenas De entrar na aldeia E ver toda Essa transformação Mas foi Foi acontecendo Porque um documentário Híbrido Foi também Algumas Muitos Aconteciam Na hora Também Porque a gente Tinha que respeitar O ritmo Da aldeia O tempo Da aldeia Também Foi muito Complexo Também Todo o processo Essa aldeia É a de Itamanduá É isso? Sim A aldeia Itamanduá Foi gravado Em duas aldeias Na verdade Foi em Itamanduá E em São Miguel Das Missões Que fica aqui No noroeste do estado Que é onde tu resides Inclusive Sim Eu moro na reserva indígena Itamanduá E como é que foi Acompanhar esse processo Todo Ficou muito bem Falaste Foi uma transformação Também Do processo De fazer De ter contato Com o audiovisual Então desde as primeiras Oficinas Até agora Festival de Gramado Com essa premiação Quatro categorias Não é pouco Vocês também Receberam Uma distinção Da TV Brasil Então Como é que foi Esse percurso Observar agora Essa trajetória Que começou lá Com as primeiras oficinas Foram cinco anos Não é? Bastante tempo E dedicado a esse projeto Sim A esse projeto Foi mais de cinco anos Na verdade Só com a transformação De Canuto Mas Acho que desde que comecei Tipo Com o documentário A gente descobriu Como coletivo Que tinha Essa ferramenta Que esse cinema Tem uma importância Política E ver toda Essa trajetória Da necessidade De contar Nossa história Como povo indígena Eu sempre falo Que é a primeira vez Que nós temos Essa oportunidade Através do cinema De contar Nossa história Porque sempre foi contado Pelos não indígenas Pelos historiadores E também pelos padres Que vieram Tiveram o primeiro contato Com o Guarani E hoje Através do cinema A gente tem Essa possibilidade De contar Nossa história De nosso relato De contar Nossos mitos Através do cinema Isso é Acho muito importante Assim De Dar também A oportunidade De dialogar Com o público Não indígena Brasileiro De eles entenderem Também A nossa história A nossa Cosmovisão Assim Tudo Acho muito importante Isso E esse reconhecimento Também Que possam ver Mais pessoas E qual o percurso Do filme Daqui para frente? Agora Ainda estão Nos festivais Por exemplo A gente vem Estreamos Em Amsterdã Na Holanda E ganhamos Também Com o melhor filme Lá E agora Estão estreando Ainda mais Queremos Também mostrar Nos cinemas Nos cartazes E Também distribuir Tipo Mais Para que Mais pessoas Possam ver Com certeza Maravilha Parabéns Parabéns Para todo O elenco Para toda a aldeia Para quem Se envolveu Com esse processo Que é super importante De dar voz E deixar Que a própria Cultura Indígena Conte A sua história E não só Do ponto de vista Documental Mas também Faça ficção Nesse Se introduza Na sétima arte Parabéns Arial Coray Ortega Mais uma vez Transformação De Canuto Melhor Longa Do 52º Festival de Cinema De Gramado Premiação Também De Direção Melhor Ator E Fotografia Além de Melhor Filme Obrigada Parabéns Uma ótima trajetória Obrigado E vamos agora Para a primeira Apresentação musical Do programa Com o Marcelo Schmidt O Paulo Nascimento O Paulo Nascimento Eles são Uma das atrações Do Woodstock Tributo A Santana Joy Cocker Jim Hendrix Creedence Clearwater Revival E Janice Joplin Que acontece Aqui em Porto Alegre No Plaza São Rafael Hotel Agora No próximo sábado O Paulo Nascimento O Paulo Nascimento O Paulo Nascimento That's where my baby stays The radars will be under And that's where my baby stays I've been gone to see my baby About 99 About 99 One and a half a day Well, I mean it sounds wrong But I keep But I keep Want to lock this door And a minute sounds wrong But I keep Want to lock this door About 99 About 99 One and a half a day And a half a day Tchau, tchau. 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 Coenós, que são pessoas que promovem esse festival. E a gente falou assim, pô, cara, a gente podia dar um calor maior para esse negócio. Eu peguei e falei com eles, cara, vamos fazer uma coisa assim, vamos fazer uma série de ensaios técnicos, vamos fazer uma série de oficinas com essa galera, em vez de fazer só o dia do concurso, daquele jeito e morrer ali, a gente pegou e fez um processo, cara, que foi maravilhoso. Claro que a gente começou em maio esse processo de oficinas, então todas aquelas pessoas que estavam selecionadas para concorrer, digamos assim, elas iam para lá e escolhiam melhor qual a música que ela vai cantar direitinho, fazia toda uma coisa, estreando, praticando no palco a relação com o equipamento, a relação com o microfone, de ouvir sua voz saindo em uma caixa, escolher a melhor música, isso aí foi uma coisa muito legal e principalmente o processo de meio que derrubar aquela coisa de concorrência não teve mais. Por quê? Porque a gente começou a perceber que era muito importante a gente entregar para as pessoas lá no dia um espetáculo bacana, porque a gente não tem como definir o que um jurado pensa, o que vai acontecer. Então, isso aí, de uma certa forma, gerou um sentimento muito solidário entre eles todos. E a gente vê um processo, maio, junho, daí veio a enchente, a gente parou, depois a gente voltou de novo. Então, esse musicante agora, ele tem um significado muito importante para nós. primeiro, que é essa retomada, esse renascimento das coisas que está acontecendo, eu acho que em todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente sente isso, a vontade das pessoas de voltar a viver, de voltar a fazer as coisas, e a outra é que acontece lá, nesse lugar, que serviu de abrigo para as pessoas vítimas da enchente. Então, naquele salão ali, simbolicamente, existe uma coisa muito importante, que é utilizar aquele lugar para a arte, para a cultura, para a solidariedade, mais uma vez, reafirmando aquela vocação naquele espaço ali. Conta para a gente, Padre Rodinei, qual é a resposta que vocês receberam, não é, desses imigrantes, dessa experiência toda, desse conhecimento adquirido e da troca também que o evento propicia? Bom, para mim, eu sou recém-chegado em Porto Alegre, natural do Paraná, cheguei no mês de fevereiro, e nesses primeiros meses aqui, nós já tivemos o tema das enchentes, e as águas chegaram perto da nossa igreja, ali na Barro Scassal, mas não nos atingiram, e nós podemos ser, então, esse abrigo que acolhemos várias pessoas. Então, Sibai Migrações, Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações, é um trabalho que já fazemos desde a década de 50, pelos italianos que ali começaram, e atendendo vários migrantes, mais de 5 mil a quase 10 mil a cada ano, 56 nacionalidades só no ano passado. E, sendo a promoção integral do migrante em todos os níveis, os diferentes setores procuramos encaminhar. E o fato do musicante ser uma atividade cultural e a diversidade que é das culturas, das línguas, das nacionalidades, para nós foi uma alegria muito grande este trabalho conjunto. O trabalho que já fazemos com os migrantes, essa parte artística, o primeiro, o segundo e o terceiro, o processo que tem vindo crescer e dar espaço para que o migrante, vindo de outro país, sinta-se acolhido, sinta-se em casa. Posso dizer, esta é minha casa, este é o meu país, eu sou bem acolhido aqui. Como dizia o nosso fundador João Batista Scalabrini, para o migrante, a pátria é a terra que lhe dá o pão. Então, sentir-se bem aqui. Derrubar barreiras, construir muros. Então, pela arte se chega a isto. É um trabalho muito nobre, porque é crianças, jovens e adultos. E eles vão criando segurança, firmeza, e é um trabalho artístico muito lindo. Nós vimos as oficinas que prepararam para o evento, e vai ser agora no próximo sábado. Então, é uma alegria muito grande esse trabalho de estarmos trabalhando juntos. É importante que a cultura promove isso, essa noção de pertencimento, como o Padre falava. De se sentir um cidadão daqui, ser acolhido. Que nacionalidades a gente pode... O Padre falou, são 56 que se trabalham. E no festival, quantas representações... Tem um grande número de venezuelanos. E tem colombianos, tem cubanos, tem um cara de Santo Homé e Príncipe, que é na costa da África. Então, tem bastantes nacionalidades ali, mas nada perto do que o Sibai atende. É muita gente. É muita diversidade. É uma coisa muito legal. E a cultura e a arte têm essa coisa que é bacana. A gente consegue sempre se aproximar da pessoa. E quando a gente tem dentro do nosso entendimento como artista, o artista pode ser, sim, um agente transformador. Então, a gente ter essa consciência. Cara, eu tenho um talento, eu tenho uma vocação para uma coisa, e essa coisa não pode ficar só ali, se resolvendo em mim mesmo. Então, quando a gente consegue... E nessa questão de acolhimento, inclusão, é uma coisa que eu, particularmente, trabalho desde os anos 90, nas oficinas da descentralização da cultura, que a gente levava oficinas de tudo que é segmento artístico para as periferias da cidade. Então, a gente sempre teve essa consciência. Eu acho que é muito bacana, porque daí... Para mim, é a primeira experiência tão próxima de imigrantes e refugiados. E também tem uma outra oficina que eu faço com pessoas em situação de rua. Então, são duas formas de lidar bem diferentes, mas é muito legal, é muito lindo. E essa coisa que o padre Rodenei falou, de derrubar preconceitos, é uma coisa muito importante, porque quando a gente está dentro desse universo, tu começa a perceber o quanto a gente trata com invisibilidade aqueles camelôs senegaleses, o quanto a gente trata de uma forma de invisibilidade também uma pessoa em situação de rua. Então, quando a gente começa a acordar para o mundo, tu começa a ser um artista um pouquinho melhor do que tu era, com certeza. Tu começa a usar o teu talento de uma forma bem mais legal. Santiago Neto, produtor do Musicante. Padre Rodenei Sierpinski, muito obrigada pela presença hoje. Só lembrando, então, sábado a partir das duas da tarde, lá no Centro de Eventos Barros Cassal, que fica na Doutor Barros Cassal, número 220, entrada gratuita. Muito obrigada e parabéns por esse trabalho. Valeu, obrigado. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Vamos de música aqui no Estação Cultura. É o Marcelo Schmidt e o Paulo Nascimento. Bora lá. Assuteciação Brasileiro 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 Biom technological Música 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 Send me up like a pillowcase Some fellas say that you're going to waste Unchained my heart Let me be It's under your spell It's like I live in a trance Cause you know done well That you don't have a chance Untame my heart Baby let me go Untame my heart Cause you don't love me no more Every time I'm going to go to space Some fellas say that you're going to waste Untame my heart Let me be Oh baby let me be Cause you don't care about me Oh baby let me be Cause you don't care about me Oh baby let me be Que maravilha! E agora a gente bate um papo com o Marcelo Schmidt e o Paulo Nascimento. Eles se apresentam no Woodstock, tributo a Santana, Joy Cocker, Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival e Janis Joplin, que acontece no Plaza São Rafael no próximo sábado. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Olá! Uma noite para relembrar esse festival icônico, não é? Sim, são 55 anos já do festival. Só com música boa, Marcelo. Com certeza, com certeza. É, vai ser o festival, é a segunda edição já que a gente faz esse festival ali no Plaza Hub, no Plaza São Rafael. E é de, agora, esse ano vai fazer 55 anos que teve o festival. E nós estamos muito empolgados para isso que está acontecendo no final de semana. E o repertório, quem são os convidados também e o repertório. A gente já sabe aí pelo tributo, né, quais são os artistas que vão estar em destaque, mas o que não vai faltar e quais são os convidados aí? O que vocês planejaram para essa celebração? A gente vai ter, primeiro, os artistas do Woodstock que nós vamos interpretar vai ser... É, me desculpa. Desculpa. É, Joy Cocker, Jim Hendrix, Santana, Janis Joplin e Creedence Clearwater Revival. Isso. Quem vai fazer a Janis Joplin vai ser a Marina Garcia. Quem vai fazer o Joy Cocker vai ser o Ricardo Finocchiaro. Quem vai fazer o Creedence vai ser o pessoal da Só Creedence, o Álvaro Balaca, o Rafael Coni e o Eric Perr. No Santana vai ter o meu amigo Lucas Diesel nos teclados. E Jim Hendrix serei eu, o Paulo e o Bolo, que é o baterista. A abertura do João Juarez Maraz, que é o New Young na abertura para a galera. Que legal a abertura, referenciando aí New Young. Tá certo então, Paulo Nascimento, faz o convite então para o pessoal aí, só para a gente encerrar antes de tocar a última música. Beleza, sábado, dia 31, então, para o pessoal aparecer lá, que vai estar muito interessante, vai ser um evento bem legal, quem quiser ir caracterizado. Ah, bacana, boa ideia. Ah, é verdade, duas coisas que eu esqueci de falar aqui. Primeiro, que quem for caracterizado vai ganhar um licor na entrada. Quem faz o licor é o Rafael Coni. E a segunda coisa é os ingressos, onde pode ir no Simpla, ou link tr.ee barra plaza hub, ou nas nossas redes sociais, arroba marcelochimit84, ou arroba oficial Tex-Mex, ou arroba plaza hub. Nessas três redes sociais do Instagram, vocês podem encontrar os ingressos, R$ 50,00 antecipado e R$ 60,00 na hora. Tá certo, muito obrigada, Paulo Nascimento, Marcelo Schmidt, ótimo show para vocês. Muito obrigado. E a sua cultura está terminando. Nós voltamos amanhã a partir das duas da tarde, a representação, às dez da noite de hoje. Tchau, tchau. Vamos de música. Vamos de música. Vamos de música. Vamos lá. Vamos de música. 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 Vamos de música.